E uma onda de calor excepcional atinge o Brasil e gera risco à vida. Tá aí a manchete do site Pleno News, que é um site que eu gosto de acompanhar bastante, pessoal. Alerta! Temperaturas devem bater recordes e chegar a 45 graus. Meu Deus do céu, será que vai chegar tudo isso? Eu sei que eu tô gravando esse vídeo aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Nesta data aqui de setembro 19, né? 3 da manhã, 3 da sete da manhã. E olha, tá uma temperatura absurda aqui, tá 24 graus aqui neste horário, né? E fala aqui na reportagem que vai esquentar muito mais aí pelo país, né? Então vamos dar uma olhada aí no que que espera e o que que vai virar aos próximos dias aí. E se o seu estado, assim como o meu, vai sofrer com isso aí. Fala aqui na reportagem que uma onda de calor excepcional atingirá a grande parte do Brasil nos próximos dias, com temperaturas que devem quebrar recordes para o mês de setembro. E talvez em números absolutos é o que adverte a Metsu Meteorologia. Essa semana já começa com muito calor no centro-oeste e no sudeste. Mas a partir da segunda metade da semana, uma massa de ar se reforça ainda mais com temperaturas excepcionalmente elevadas. O calor excessivo expõe a saúde ao perigo, requerindo a atenção das autoridades. Bom, aqui pelo menos no centro-oeste, né? Em Campo Grande, esse mês de setembro geralmente é o mês mais quente mesmo, né? Eu lembro que tem vezes que tá tão calor, tão calor que você encosta nessa cadeira que tá queimando, sabe? E não tô exagerando não, né? É porque um dia normal não é assim, sabe? Um dia normal não é assim, mas nessa época de setembro aqui deve estiar, chave pouco, então fica bem complicado. A massa de ar quente vai produzir temperaturas acima de 40 graus em estados como Paraná, Mato Grosso do Sul, onde eu estou, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão. Mas a situação térmica deve ser pior no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Meu Deus, justamente onde eu tô, eu vou sofrer. Onde as temperaturas devem atingir marcas extremas, entre 43 e 45 graus. Nossa, esse tipo de calor faz tempo que eu não enfrento um desse, hein? Vai ser muito quente mesmo, então. Recordes podem ser derrubados. A maior temperatura registrada oficialmente até hoje no Brasil foi de exatos 44,8 graus em Nova Maringá, Mato Grosso, nos dias 4 e 5 de novembro de 2020. Neste evento climático que se aproxima, recordes mensais e até absolutos podem cair em razão do calor extremo. Então, olha essa temperatura aqui no estado vizinho de Mato Grosso. É assim, pessoal, eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Aqui na nossa região, a gente toma bastante tereré, né? Tereré é uma bebida gelada. Olha o barulhinho do gelo, ó. Garrafa térmica, né? Barulhinho do gelo, coisa e tal. E aí, a gente tomou antes de madrugada. Dificilmente eu tomo tereré de madrugada, mas hoje tá tão calor pra madrugada, né? É uma sensação abafada que eu tô tomando, né? Mas só que diz que ainda vai piorar, né? Vai só piorar nos próximos dias aí, né? Até aí é como se fosse um chimarrão gelado. E é um chamate gelado, né? Não é quente. Chequei em outras fontes, como por exemplo aqui no site UOL, né? Reportagem 19 de nove de 2023, ou seja, de hoje, né? Tô gravando aqui às 3h20 aí da madrugada. Fala que calor excepcional faz o Brasil ferver, onde a temperatura passa os 40 graus. Cara, 40 graus é complicado, né? Você que assiste o vídeo já enfrentou 40 graus? É bem complicado, hein? E fala aqui, né? Quem já consultou as previsões de temperatura para os próximos dias, deu um susto. A estimativa é de que em algumas cidades os sermões ultrapassem 40 graus no fim do inverno. No fim do inverno, hein? Isso porque estamos no inverno. Imagina se estiver no verão. Apesar é que aqui na minha cidade, no verão, chove bastante, né? Em Campo Grande e Maturoso do Sul. Mas é, a não ser na sua cidade, como é que é, né? Mas aqui chove bastante no verão. Agora, nesse período de fim de inverno, é complicado mesmo. E assim, né? Só para finalizar o vídeo, compartilhar com vocês inscritos, né? Essa aqui é a cidade de Campo Grande e Maturoso do Sul, né? Então é uma cidade, assim, que não tem praia. Centro-Oeste não tem praia. Não tem mar. Mas tem aqui umas lagoas, coisa e tal, né? Isso aqui, muito provavelmente, ele vai evaporar tudo, essas lagoas, com esse calor que está chegando aí, né? Então, é... Estou começando a ficar preocupado, realmente, com o que vai acontecer na nossa cidade. Mas tem lugares bastante bacanas, né? Aqui, depois eu pretendo mostrar para vocês no canal, né? Como, por exemplo, o Aquário do Pantanal, né? Isso aqui é o Aquário do Pantanal. Isso aqui é o Parque das Nações Indígenas, né? Tem essa lagoa bonita aí, onde tem bastante animais, tais como capivara, coisa e tal, né? Essa lagoa deve evaporar com esse calor aí. E de noite fica assim, né? Fica meio bonito, coisa e tal. E também é, enfim, né? Mas aí é um assunto para outro vídeo. Eu sei que aqui faz calor pra caramba, né? E agora vai fazer mais ainda. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião aí sobre isso? Já enfrentou um calorzão aí, né? O seu estado aparece nessa lista? Você gosta do calor ou do frio? Comenta aí embaixo. Muito obrigado aos inscritos do canal, que estão acompanhando o canal aí, né? Assim, pessoal, claro, né? Vamos dar a dica, então, para poder enfrentar esses dias aí, né? E não passar dessas para melhorar, né? Segundo o Google, né? O que fazer em dias de calor extremo? Perguntei aqui, né? O que fazer em dias de calor extremo? Aí ele falou ali, né? Descansar em local arejado e sem exposição solar direta. Então é descansar na sombra, né? Com ventinho aí, né? Um ventilador, coisa e tal. Tomar um banho frio. Aplicar toalhas e ou roupas úmidas sobre o corpo. Procurar um ambiente com ar refrigerado e ou condicionado, né? Vestir roupas leves e frescas. Então é isso aí, né? O que fazer no calor de 40 graus? Também tem coisa aqui, ó. Mantenha-se hidratado. Beba muita água para evitar a desidratação, pois o calor extremo pode levar às perdas significativas de líquidos corporais. Busque abrigo em lugares frescos. Procure refúgio em espaços com ar-condicionado ou boa ventilação. Especialmente nas horas mais quentes do dia. Pode tomar uma água de coco também, né? Enfim, caso puder aí, tiver dinheiro também, né? Mas o fato é, joga uma água gelada aí se puder. Mas quando tá no calor assim, nem água gelada não sai. Sai quente mesmo a água. Mas é isso aí, pessoal. Tá as dicas aí, né? Pra mim e pra você que assiste o vídeo. E você que assiste o vídeo, você já enfrentou um calor extremo aí na sua cidade? Qual que foi o maior calor que você enfrentou? Comenta aí pra mim saber que eu vou responder os comentários. Muito obrigado, pessoal. Boa madrugada a todos aí, né? Tô indo embora. 3h31. E até o próximo vídeo aí. Muito obrigado e inscritos do canal.